Música O estande da URN TV está oferecendo diversas possibilidades de aprendizado para os alunos. O aluno Jean Cus, que está concluindo o curso de comunicação social, vai nos contar um pouquinho sobre a importância dessa experiência para a sua formação profissional. Oi, o projeto da URN TV surge num momento muito importante para o curso de comunicação e nos proporciona colocar em prática aquilo que aprendemos na sala de aula. O conhecimento, a história, a pesquisa, tudo vem de forma a unir a prática do ensino e a aprendizagem. E penso eu que é muito positivo para a nossa carreira. Como está sendo para você fazer reportagem pela primeira vez, está fazendo TV através desse projeto aqui do nosso curso? Eu já trabalhava com produção e com direção no mundo do audiovisual, do telejornalismo também. Então, assim, eu achei meio estranho porque eu não estou muito acostumado em estar na frente das câmeras e mais por trás, né? Então, às vezes, a gente faz uma análise, uma autocrítica, nos avaliando dentro dos conceitos que nos são empregados em sala de aula através dos nossos mestres, dos professores. É isso aí, o NTV e Futura no Mossaró, Cidade Unina.